Na verdade, não é necessário. A cera é uma proteção natural da pele do ouvido, que lá dentro do canal é muito sensível, muito fina. O ideal é que a gente deixe ela ser removida naturalmente. O próprio corpo tem mecanismos para isso, com a movimentação da mandíbula, a cera vai saindo aos pouquinhos. Então, o uso de cotonetes não é recomendado e o ideal é que a gente limpe somente com uma flanela ou uma toalhinha úmida até onde o dedo alcança.